Música Atualidade Espampa, oferecimento Água Mineral Itati Olá, muito boa noite, está iniciando o Atualidade Espampa deste dia 7 de abril de 2020 Entre outras coisas, é o dia do jornalista Portanto, nosso programa tem um porquê de ter começado, ter tido o seu início há 6 anos atrás, no mês de abril Hoje se comemora, se lamenta, tem bons jornalistas, maus jornalistas, tendenciosos ou não É o dia do jornalista E sabemos que é uma luta que se tem desde o início, desde que inventaram o dia do jornalista Que tem uma história maravilhosa Mas principalmente a dificuldade de se manter nessa luta E o que é mais importante, de conseguir ter liberdade Para efetivamente passar as informações como elas são Não como querem que seja transmitida Vamos conferir as manchetes do nosso programa de hoje Marconi Endividamento das famílias bate recorde e mais de 2 milhões de brasileiros já pediram para adiar pagamentos Médico não abandona paciente Tudo parado no campinho, como anda o futebol Governo lança site e aplicativo para solicitar auxílio emergencial Ministério Público do Trabalho recomenda a Prefeitura de Porto Alegre Que volte a fechar os salões de beleza E a China vem comprando o Brasil Pois eu sou completamente contra fechar os salões Até porque hoje eu pude lá pintar a raiz do meu cabelo Que estava sofrível Cortar um pouco do meu cabelo E quero dizer que se todos os lugares trabalhassem como trabalha o salão Não tem nenhum problema São todos funcionários, são autônomos, são trabalhadores autônomos No salão que eu frequento está um em cada sala Não tem dois profissionais na mesma sala E atendendo uma pessoa por vez Uma hora marcada, uma hora para cada uma Mas não querem, né? Não interessa Não interessa, por quê? Qual é o problema? Qual é o problema dos salões? O problema são os profissionais que não estão conseguindo trabalhar Porque os condomínios não deixam os profissionais de salão de beleza entrarem Grande parte dos... Está proibido de... Não, inclusive tem condomínio que te proíbe de receber pessoas na tua casa Que não seja a pessoa que mora na tua casa Eu acho que isso está um pouco demais Carla... É surpreendente, o Ministério Público do Trabalho não quer que as pessoas trabalhem Não quer que as pessoas trabalhem As pessoas estão passando dificuldade, gente É constrangedor, mas é aquilo que eu falei Esse vírus foi ideologizado e tem gente torcendo para o vírus Os ilustres procuradores que assinaram a intimação da Prefeitura de Porto Alegre Certamente já receberam essa altura, seus rendimentos na casa dos 30 mil reais E tem eles garantidos e devem estar bem felizes Agora eu gostaria que eles olhassem nos olhos dos cabeleireiros, esteticistas, manicures, profissionais de limpeza Olharam nos olhos deles e disseram Não vamos deixar vocês trabalhar, vão para casa passar fome ou comprem ou se virem do jeito que der Pois é, mas foram liberados, agora tu falaste, trabalhador da limpeza, enfim As pessoas que prestam serviço nos condomínios e nos edifícios, esses podem trabalhar Esses podem trabalhar Ah, é... Esses podem trabalhar Não digo que sejam melhores ou piores do que os outros, mas são pessoas que tem carteira assinada e vão ter o seu salário no final do mês Não faz sentido a coisa, quer dizer, eu pelo menos penso isso Magda, tal masculhambação É, eu estou chegando à conclusão que está... Tal masculhambação Ah, mas isso pode, isso não pode O prefeito Marquezão está querendo sinalizar aos poucos, deixar aqui sem grande aglomeração, coisa e tal Pô, fez uma gentileza, olha, semana da Páscoa, foi sensível Pô, as lojas de chocolates, o pessoal quer fazer um presentinho para as crianças Evitem aglomeração, coisa e tal, tá, tá, tá Quer dizer, pô, o cara mostra a sensibilidade Aí vem um órgão que deveria defender o trabalhador, que o Ministério Público do Trabalho é para defender o trabalhador Mas não defende Aliás, o trabalhador não tem ninguém que defenda, sindicato Sindicato é muito bem defendido, justiça do trabalho, por todo mundo Mas defender o trabalhador mesmo, não tem quem defenda E aí vem uma atitude dessa dizendo que, ah, tem que cumprir a determinação Porque a determinação do Estado é mais fechada, então tem que fechar É, é Ah, para Tu sabe, Vitorino, é interessante tu falares isso Porque eu acho que uma das coisas que está faltando para muita gente nessa situação é empatia E tu falou agora no Coelho da Páscoa, na Páscoa A primeira ministra da Nova Zelândia fez uma declaração para as crianças na Nova Zelândia Dizendo que dentre os serviços essenciais estavam também a Fada do Dente e o Coelhinho da Páscoa Então que elas não se preocupassem que a vida continuaria normal Eu achei assim de uma singeleza, mas tão bacana porque as crianças também estão sofrendo Acho que isso traz um pouquinho da nossa humanidade, sabe, da magia da vida A gente está tão super lotado de notícias ruins, então é empatia, eu acho que é a palavra do momento Lá vai meu beijo para o Waldir Costa Gomes, que é super telespectador, adora esse programa E já pegando carona no assunto dos autônomos, o governo então finalmente lançou o site E também o aplicativo para aqueles autônomos informais que consigam se cadastrar Aqueles que não estão no cadastro único O governo já tinha dito que vai pagar também para todos que estão no cadastro único E que preenchem determinados requisitos, como idade, como renda familiar E também para aqueles que recebem o Bolsa Família E hoje eles também lançaram um calendário de pagamento Então quem está no Bolsa Família, no programa Bolsa Família Eles decidiram que eles vão obedecer o calendário do Bolsa Família Que é pago sempre nos últimos 10 dias de cada mês Como essas pessoas já receberam em março, elas vão receber nos últimos 10 dias de abril Não vão receber agora, eles resolveram separar, porque senão era muita gente Já vai ser muita gente pedindo, solicitando, fazendo a inscrição e tudo mais Então eles resolveram separar, vão receber 3 parcelas igual aos outros Mas vão começar a receber lá no final de abril conforme o seu calendário Com relação ao cadastro único, aquelas pessoas que já tem uma conta na Caixa Uma conta poupança na Caixa ou uma conta corrente no Banco do Brasil Essas pessoas começam a receber nessa quinta-feira, 9 de abril Lembra do sempre que tem que preencher os requisitos que a gente já tratou aqui no programa Todos eles, né? Todos eles São 7 requisitos Exatamente Tem gente que diz, ah, quem preencher um desses requisitos está habilitado Não, não Tem que preencher os 7 Exatamente Depois vem aquelas pessoas que já estão cadastradas no Cadastro Único Mas não tem conta em nenhum desses dois bancos Ah, eu vou ter que abrir uma conta digital Não, não vai ter que abrir uma conta digital Se tu tiveres já uma conta em outro banco, eles vão depositar nessa conta no outro branco Isso vai acontecer no dia 14 de abril Com relação ao site que foi lançado e também ao aplicativo Que, aliás, tem para Android e iOS As pessoas vão ter que entrar no aplicativo Aquelas que não estão no Cadastro Único Mas que se enquadram como autônomos, desempregados e tudo mais Vão lá, vão preencher todos os requisitos Vão fazer, eles perguntam o CPF, a renda familiar Quantas pessoas moram na casa, qual o CPF Enfim, vão preencher tudo isso Eles vão se candidatar a ter direito ao benefício E depois de 5 dias é que vai ser realmente depositado na conta dessas pessoas Bom, para quem não tem conta A Caixa lançou mais de 15 milhões, de 15 a 20 milhões de contas digitais Então, essas pessoas que não têm conta terão uma conta digital Que diz a Caixa que não vai ser muita burocracia para fazer Que é fácil e tudo mais Eu fico pensando em como é que eles vão ter esse dinheiro na mão Porque uma vez com a conta digital Eles vão poder fazer transferência Vão poder fazer pagamento Mas o dinheiro físico Provavelmente vão ter que transferir para uma pessoa que tem uma conta Para depois conseguir realmente pegar Ou sacar direto na Caixa, né? Dá para sacar direto na Caixa Que boa notícia Eles pretendiam fazer os caixas eletrônicos Essa ficou uma dúvida para mim E uma coisa muito importante, Carla Ajudando no teu conteúdo É que existem 30 milhões, a gente não se dá conta Existem 30 milhões de pessoas que não têm conta em nenhum banco E para ter conta em banco, geralmente precisa ter ali a comprovação de renda Pois o governo federal está disponibilizando Que essas pessoas procurem a Caixa através do aplicativo E consiga ter a sua conta digital E essa conta vai ficar A pessoa vai poder fazer transferência Vai poder fazer pagamentos digitais E quando quer tirar dinheiro físico Vai ter que se dirigir a uma das 26 mil agências Dos 5 mil municípios que tem no nosso país Então são 26 mil agências da Caixa Federal disponíveis para nos atender Então eu acho isso muito importante Porque de uma situação muito ruim A gente também está conseguindo trazer algo positivo Que é bancarizar Isso é trazer para as pessoas mais dignidade Exatamente Só para acabar a informação A gente vai botar aí para vocês É auxílio.caixa.gov.br Então vai ter que entrar no site Não vai achando que é a primeira vez que entrou no site Vai ter que entrar ali ó Auxilio.caixa.gov.br Não tenho como acessar a internet Telefona para o número 111 Tire as suas dúvidas Bom, depois que ligar para o 111 Não vai conseguir se inscrever através desse telefone Daí vai ter que se dirigir ou a Caixa Ou alguma lotérica Que lá sim vai poder fazer o cadastro Ou então se você tem um celular Pode ser Android ou pode ser iOS Procura pelo aplicativo Auxílio Emergencial Ou coloca lá no Google Auxílio Emergencial Android Ou Auxílio Emergencial iOS Que já vai aparecer com certeza o link Que o senhor ou a senhora pode acessar Abrir, já baixar E começar a tentar O acesso E a informação desse aplicativo Quero um conselho Ficha 2, Marconi É, não, e para complementar também Tendo a ousadia de complementar Dois detalhes desse projeto Dessa medida Que eu achei bastante interessante A gente tem a tendência a achar Poxa, eu estou com a minha conta No cheque especial Esse dinheiro vai entrar Não, esse dinheiro está isento De cobrir o cheque especial Ele é o valor depositado Integralmente na sua conta Isso eu achei sensacional também Porque a tendência é a gente Poxa, vai enxugar Não vou nem botar a mão Não, então ele está a parte Do valor que você Porventura esteja negativo E o outro detalhe A questão do acesso A internet O aplicativo Funciona offline também Ele mesmo Sem o acesso Por mais que Existe aí a possibilidade Que é difícil achar Uma aberta Mas ele funciona também O aplicativo Também offline Eu achei fora de série também Sim, então pode pegar Um celular emprestado De um amigo Exatamente Colocar os teus dados Te cadastrar E também operar Através de um celular De um amigo Para quem não tem celular Lembrando que o nosso país É um dos países Que tem mais celulares Por pessoa E só para finalizar Que eu acho que complementa São 98 bilhões de reais Injetados no Brasil Em 45 dias Os Estados Unidos Implementou Uma ajuda fantástica Porque eles são realmente Pujantes Eles têm muito dinheiro Só que começa a entrar Para os americanos Na primeira semana de maio E final de abril E nós então Temos que lembrar Que essa conversa De dizer que o governo Está demorando É tempo recorde Então e outra informação Bem importante É que essa primeira parcela Vai ser paga Agora vai começar 9 de abril Depois 14 de abril E 5 dias depois Que a pessoa fizer O cadastramento E a segunda parcela Já vai ser paga No final de abril A partir do dia 27 de abril Eles vão fazer Um novo calendário Então as pessoas Vão receber agora Na metade de abril E depois no final de abril Novamente vão receber A segunda parcela Vitorino Eu queria só recomendar As pessoas Para não estressar Que deixassem Para fazer isso Na quinta Na sexta Ou de madrugada Ou no final de semana Porque hoje No final de semana Não vai dar Hoje estava impraticável A gente já recebeu Aqui notícia De telespectadora Maria de Lourdes Bigolim Referiu que Está difícil de entrar Ficou a tarde toda Tentando Mas era previsto Esses primeiros dias Eu conheço Três pessoas Que conseguiram acessar Mas depois de bastante Que já é um Se bom Paciência Então Três pessoas Que conseguiram fazer O seu cadastramento No dia de hoje Mas como disse o Vitorino Se conseguir fazer De madrugada É um horário realmente Que não vai ter Tanta gente Porque o governo Informou hoje Que é 24 horas por dia É como comprar Passagem mais barata É na madrugada Porém 45 milhões De pessoas Fazendo acesso É faz assim Bota o relógio despertado Não Tenho uma ideia melhor No final do atualidade Na segunda edição Lá pela uma e meia Duas horas Levanta Faz um cafezinho Liga o computador Duas e meia Três horas Deve estar mais fácil É bom Tá e depois volta Para dormir Se der né Olha Muitos estão Nos parabenizando Pelo dia Do jornalista Representando Aqueles que usam O e-mail Atualidades Arroba Pampa Ponto com Ponto br A Gabriela Bueno Eu destaquei Tá E para quem usa O whatsapp 999 777 001 A Kali Ferreira Tanto elas Quanto o pessoal Que está No telefone Também Parabéns Magda Hoje é seu dia E de todos os colegas Que Deus ilumine Vocês E o Daniel Schmidt Não Daniel Tu que tem que nos mandar abraço Não sou eu que tenho que mandar abraço Para ninguém Daniel Não vai dar Não O dia do jornalista Se tu quer ganhar abraço Daniel Não vai dar Presta atenção Hoje o roteiro é só Para o jornalista Presta atenção Gente olha só Tem muito golpista Se aproveitando Da circunstância Tem gente mandando mensagem Clique aqui Acesse o site da Caixa Cuidado Quando você clica Você está clicando Um executável Que vai jogar O seu computador Ou vai abrir No seu computador Um aplicativo pirata Cuidado Não digite Em hipótese alguma Sem absoluta convicção Seus dados pessoais CPF Carteira de identidade Dados bancários Se você não tiver convicção De que você está no site seguro Que está com o aplicativo da Caixa Não digite Tome cuidado Porque os espetalhões Já estão desde cedo Soltinhos na internet Eu recebi umas 4, 5 mensagens Já do tipo Clique aqui Atalho da Caixa É vigarice Opa Esqueci que vigarice Não, vigarice não é legal É uma semi-desonestidade A própria Play Store Já teve que tirar do ar também Alguns falsos aplicativos Ali se passando Até com ícone Inclusive Imitando o ícone da Caixa Eles reproduzem igual Exato São aplicativos que Sabe-se lá para onde Vai levar seus dados Mas tem que ter bem atenção No aplicativo oficial Ali na hora de baixá-lo Amor Rússio Dora Magda Talvez o dia mais feliz Que eu faça nesse programa aqui Por ver quantas soluções financeiras Nós tínhamos para o nosso problema É verdade Soluções financeiras Para o nosso problema Foi precisar Água batendo o pescoço É bom ver É bom ver o governo Viabilizando esses 600 reais Mais 600 reais Por três meses Eu já tive vários Que me confirmaram Que tiveram a prestação Do seu financiamento Imobiliário e prorrogado A questão dos inquilinos Está sendo travada Individualmente Já foi liberado sim O financiamento Das folhas 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 O crédito Vai sair direto Para o trabalhador E eu poderia ficar aqui Tomando a paciência De vocês Com inúmeras medidas Que devem ser E é isso É isso que se espera Do poder público E é isso Que permeou Todo o início Dos nossos debates Nós consideramos Que a questão da saúde Que a vida Essa não tem volta Mas as questões econômicas Nós conseguimos sim Vimos os Estados Unidos Os Estados Unidos Lá dando Dois trilhões Lógico É uma empresa É um país Muito mais pujante Que o nosso Mas com 10 milhões De desempregados também Ninguém gostou Disso que está acontecendo Ninguém escolheu Isso que está acontecendo O que nós Estamos achando É uma forma De amenizar Uma crise Que é mundial Uma crise Que está em todos os países Então que bom Que estamos conseguindo Viabilizar Vai ser por aplicativo Vai sendo na agência Ver a comunidade Se mobilizar Não há Quem não esteja Doando cestas básicas Tu vê Tu vê associações Tu vê grupos De pessoas E não há localidade Neste Brasil Que tu não veja As pessoas se agrupando Para dar de que comer A quem está passando dificuldade Então insisto É uma situação Que nós não criamos Mas que o Brasil Através do governo E também dos brasileiros Está conseguindo E vai sair dela Eu não tenho A mínima dúvida É estarrecedor Desculpa A tua posição Eu respeito Mas a quantidade De pessoas Que estão nos escutando Agora E nos assistindo E que perderam Seus empregos Estão fechando As suas portas Estão falindo Não estão conseguindo Recursos Para se manter O tombo Que está sendo esperado De PIB No nosso país E das outras economias Mas principalmente Vamos falar Do nosso país É estarrecedor Eu ainda não estou Trazendo esses dados Porque realmente A gente tem que ter Muita seriedade Porque isso é assustador E tem me chegado Diariamente E eu tenho falado Com muitas pessoas Pessoas que empregam Pessoas que precisam Do emprego Autônomos Então assim Achar que essa esmola É algo A ser brindado É lamentável Com todo respeito Pois não Eu respeito muito A opinião do meu colega E por sinal Temos respeitado Desde o primeiro dia Reitero Que ninguém Escolheu este caminho Nós estamos Diante da situação Que o mundo Nos trouxe A solução Que nós vamos achar Cada um Os seus caminhos E insisto Muito feliz O poder público Tem que dar A sua resposta Ele é obrigado A dar uma resposta Não dá para ficar Terceirizando A responsabilidade Que é dele E é nossa Insisto Que as pessoas Também estão Se cotizando Para ajudar Agora Se tem Os Estados Unidos Está com Só Nova York Está com 10 milhões De desempregados Eles quiseram isso O Trump Quis isso O Trump É esquerdista Ou é direitista Ou seja O que for Não É uma situação Que veio E nós estamos E nós estamos Tentando A forma De minimizar Não tenho A mínima dúvida Que esses empregos Serão recuperados Essas empresas Ajudando Seus funcionários Ou o governo Ajudando as empresas Nós conseguiríamos Recuperar Agora Vidas Nós não recuperamos Vejam Que nós estamos Aqui E eu não consegui Um exemplo De agora Não, não A pessoa morreu E voltou Agora Não Este exemplo Vocês não vão ver Aqui nesse programa O símbolo de patifaria Fez hoje O secretário de saúde De São Paulo Curado do coronavírus Perguntava pra ele Ué, mas o senhor Era contra A hidroxicloroquina? Era contra O não sei o que? E aí ele disse Não, mas Eu nunca fui contra Eu apenas queria Aguardar Um estudo médico Tá, tá, tá Tá, tá Tá, o senhor se curou como? Qual é o remédio O senhor tomou? Frase dele Não vou dizer Qual é o remédio Que eu tomei Opa, que querido Coisinha querida, né? Coisinha querida E os Só que já vazou Os médicos já disseram Que ele tomou Petróxia Cloroquina Combinado com o Azitromicina Azitromicina Exatamente os remédios Que ele era contra Coisa e tal E que o Rapaz lá O governador de São Paulo O almofadinha lá Mandou que ele fosse contra Que ninguém falasse Que isso e que aquilo E ele Quietinho Não, gente, espera só um pouquinho O Mandetta nunca foi contra A hidroxicloroquina Não, não, é o Mandetta Ele só Não, mas a Roberto Se referiu ao Mandetta Ele disse apenas Que não pode ser encarada Como uma verdade absoluta Ser tido como um protocolo A partir de agora Dar hidroxicloroquina Perdão Como se isso fosse salvar vidas Como se isso fosse o remédio Já comprovado Na medicina a gente precisa De muito tempo Para uma comprovação científica A gente não tem A gente tem a hidroxicloroquina Sim, está sendo aplicada Em alguns casos Está sendo aplicada Em alguns casos Alguns casos está melhorando Está melhorando Mas, por exemplo A França Se vocês procurarem Tem alguns especialistas Dizendo que não existe Nenhum tipo de comprovação E que eles estão adotando Em diversos casos A hidroxicloroquina Não tem dado resultado Conforme esperado Então, não é que o ministro Tenha dito Eu sou contra a hidroxicloroquina Ele disse assim Calma, não podemos colocar isso Como a salvação Para o coronavírus Agora, uma coisa maravilhosa Que vocês todos vão concordar comigo Que isso pode todo mundo Está cada vez mais fácil E mais gostoso É passar uma boa Pásco Pois é tradicional O grife de chocolates finos Copenhague Traz uma Páscoa saborosa Com muitos ovos Exageradamente cacheados Então, crie histórias Inesquecíveis E leve alegria Para quem você ama Sem sair de casa Presentei aquele amigo Aquela amiga Que não abre mão Do delicioso chocolate Copenhague Lá, você vai encontrar Uma variedade de ovos Quatro clássicos So Good Cherry Brand 60% e 70% cacau Língua de gato Crocante Lajotinha Melt Deluxe Inhabenta E tem muito mais Muito, 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 muito mais Para alegrar e deixar Deliciosa a sua Páscoa Peça agora E ganhe 30% de desconto Nesta Páscoa Com frete graves Disponibilizamos a entrega Para a nossa capital Porto Alegre E toda a grande Porto Alegre Você pode pedir Pelo telefone E WhatsApp Pelo número que saiu O tempo todo Na sua tela 985-182-786 985-182-786 E faça a sua Páscoa feliz Não, eu fiquei feliz Quando eu abri aquele ovo Que a gente ganhou Que é 4 em 1 Era tão bom Não, a parte de fora É a língua de gato Depois vem uma De um lado E o outro do outro Que é um de cada Que é o crocante Enfim, eu acho que ela já tinha E dentro era Inhabenta Ai, que maravilha Já fiquei Já fiquei Não posso mais Ele era bom Ele era bom, Vitoria O teu durou pouco, né? Vida curta Deixa eu passar a palavra Para o Rússio Que eu interrompi A minha matéria Eu não queria A minha matéria É a do Mandetta Eu queria casar Eu não queria ficar para trás É, mas é que não deu para casar Porque o primeiro Eu sou gulosa Não, não, a senhora tem toda a razão Eu digo que trocássemos de assunto Vamos lá Vamos falar com o do Mandetta Médico não abandona paciente Eu peguei a chamada Evidentemente Esta chamada Foi para trazer Uma frase Que o nosso ministro da saúde Tem usado reiteradamente E ontem foi um dia típico Nós vivemos A tensão O país viveu a tensão Imaginando o que seria O que seria O destino Do nosso Ministro da saúde Ele já deu uma declaração Dizendo que sabia Que não era bem-vindo No governo Por tudo que tinha saído Mas ele criou essa frase Médico Médico não abandona paciente E que ele iria ficar E que ele iria ficar Enquanto não fosse demitido Aí entrou A primeira coisa que ele abordou A questão da Como é o nome, cara? Hidroxicloroquina Muito obrigado A primeira questão que ele abordou Foi dizendo o seguinte Ele estava lá Ele foi chamado Para uma reunião ontem Foi chamado Com os ministros Sentou uma médica Na frente dele E queriam que ele assinasse Médico que tenha o seu CRM É CRM? É CRM Obrigado Hoje você está me ajudando muito Todo médico que tem o seu CRM Ele é responsável pela assinatura Então ele pode dar Ele conversa com o seu paciente Ele conversa com a família Do seu paciente E se ambos acharem Que querem a substância Nenhum médico neste país Está proibido de ministrar a substância Então essa é a explicação que ele deu Ele não quer baixar uma portaria Porque existem casos Que ele condena E muito O uso disso Existem patologias Que não se aplicam Então ele deixou Ele explicou Por que ele se negou Ao assinar este decreto Que lhe foi apresentado Já redigido Porque cada caso É um caso E que não está proibido Então essa é a questão Segundo item da minha explanação Os motivos do presidente Por que o presidente Queria demití-lo O Mandetta Ele não aceitou Desde o início Ele vem brigando Ele não aceita A flexibilização Nós temos tratado isso Trouxemos aqui As questões Da primeira vez Que o Mandetta Falou às 17 horas E ele de noite Fez um pronunciamento oficial Mandando que as pessoas saíssem Então ele vem Enfrentando Enfrentando não Ou colocando O seu ponto de vista Diametralmente O posto à presidência No sábado à noite Houve uma live E abre outro parêntese Uma live de dois cantores Sertaneiros Que foi a maior audiência Que já teve É uma tristeza para mim Que comecei com o Tom Jobim É difícil saber Que a maior live Deste país Foi feita com uma dupla sertaneja Mas na verdade O Mandetta foi lá E teve uma participação E é evidente É difícil não linkar Com o dia seguinte O presidente fez Uma manifestação muito forte Que quem quer virar artista Que não sei o que Que a caneta era dele Que a caneta era dele E que ele Se tivesse que usar Ele ia usar Por isso Todo murmurinho Na segunda-feira E foram para a reunião Dona Mara Quem ele tinha a favor dele O Mandetta Ele tinha a ala militar Especialmente o da Casa Civil Que acharam Estratégicamente Que poderia haver Uma desordem Eu não vou dizer Desordem social Mas uma desordem Em termos de orientação Em termos de saber O que fazer O povo ficaria Até trazer um novo ministro Que explicasse as suas razões Poderia causar problema Então a ala militar Falou com o ministro Para que ele continuasse E ponderou Perante o presidente Que esperássemos Esse momento Que deixasse passar Até porque Conclusão da ala militar Nem começou no Brasil Ainda a epidemia Não começou Não começou É o que eles dizem Os nossos dados Os nossos dados Que estão começando A trabalhar De um dia para o outro Estão aumentando Mas ainda não Como estamos longe Do epicentro Então que agora Que não se criasse Um problema Institucional Tirando uma pessoa Que está tão identificada Com as suas teses Ele está com 70 e tantos Por cento aí De pessoas Que concordam Com a sua orientação Está sustentado Por teses científicas Então se optou Se optou Então o presidente Só posso imaginar Que transigiu Porque se ele demite Ninguém pode proibir De demiti-lo Então ele Foi cooptado Foi convencido A não tirar O ministro Mandetta Que declarou A sua última declaração É que exatamente É que sabe Que ele não foi Defenestrado agora Mas pode ser Uma questão De dias Só para contribuir Eu vou trazer alguns dados Para os senhores No Brasil Agora Nesse momento 6% Dos municípios Tem algum caso De coronavírus Confirmado 94% 94% Dos nossos municípios Não tem Nenhum caso Outra coisa importante Trazer Para o nosso debate O ministro Mandetta Ele se posiciona Com os dados Científicos Da Organização Mundial Da Saúde Que a gente sabe Que é um órgão político Marxista Internacional E o aparelhamento Da nossa estrutura É tão grande Que infelizmente E está tão Viciado E nefasto Que o nosso Ministro do Supremo Tribunal Federal Infelizmente Se manifestou Contra a soberania Do nosso país O ministro Gilmar Mendes Disse ontem Nesta terça-feira Nesta segunda-feira Perdão Dia 6 O Supremo Tribunal Federal Não deve Validar Medidas Do governo Contrários A Organização Mundial da Saúde Vitorino Primeiro O senhor Gilmar Mendes Não tem credibilidade Nenhuma Porque como Ministro do STF A gente está vendo A lambança Que ele está fazendo Ele não tem Autoridade moral E sequer popularidade Para atravessar Um shopping center Ou atravessar A Avenida Paulista Ele é capaz De apanhar Claro Então a opinião dele Para começar Não vale nada Segundo 76% De aprovação Do Mandetta São de uma pesquisa Data Folha Quem ainda acredita Nas pesquisas Do Data Folha Acredita em Papai Noel Sargento Garcia Pegando os ovos Etc E mais importante De tudo O ministro Mandetta Ao evitar Tocar no assunto Da hidroxicloroquina E liberar ela Para os hospitais Ele está sendo Covarde Covarde Porque todas As pesquisas No Brasil Todos os médicos Estão sendo Unânimes E uníssonos A Carla Falou que na França Alguns médicos Estão sendo Contra Sim Estão sendo Contra São médicos Que são Contrários Aquele Virologista Considerado O maior Virologista Do mundo Que disse Que a hidroxicloroquina É a solução Ele está Aplicando E pronto A hidroxicloroquina É um medicamento Que tem contraindicações Específicas Mas é um medicamento Já testado E que cobra Um preço do organismo Já calculado E já dimensionado Pelos especialistas Portanto Ela deve ser utilizada Assim O problema Da hidroxicloroquina É que ela vai curar E tem gente Que não quer que cure Estão torcendo Pelo vírus E é isso Que está acontecendo O ministro Mandetta Hoje Literalmente Expressão bem chula E grosseira Que o Marconi bem gosta Tirou da reta Não é Marconi? Sim Tirou da reta E disse O médico que aplique Quem quiser aplique Quem não quiser aplique Eu vou mandar distribuir Pronto Quer dizer Todo mundo está vendo De que lado o Mandetta está O Mandetta está faturando Politicamente A turma dele É a turma do DEM É a turma do Caiado Que se aliou A turma do De São Paulo Do lado Do Dória Esse É a gente que está Fazendo política Que está torcendo Pelo vírus E eu não vou entrar nessa Seu Mandetta Até achei a sua atitude Interessante no início Mas aquela entrevista Que o senhor deu No dia 12 de março Dizendo que na primeira Quinzena de abril O Brasil teria 6 mil mortos Eu estou esperando Porque até agora Mal passou de 500 Então eu vou te dar Uma frase Quanto mais o isolamento Funcionar Mais ele vai parecer Desnecessário É o momento que a gente vive É uma frase Super adequada Para a circunstância Totalmente E eu prefiro dizer Que um vírus Que é morto Por remédio para piolho É um vírus pé de chinelo Dona Magda Me parece Que quem estava Torcendo para o vírus Não éramos nós Dona Magda Porque tão brabo Que o isolamento Está dando resultado Eu não posso entender isso Nós temos que comemorar Que os números São esses Vitorino Se decidam Se vocês querem A vida Eu acho que o isolamento Está dando certo Eu acho que o isolamento Foi excessivo Eu acho que deveria haver Uma contrissão Concordo Mas a contrissão Natural de pessoas Debilitadas As organizações Debilitadas Velhos Pessoas imunodeprimidas Aliás, estão questionando Como é que tu, eu e o Rusch Estamos aqui nessa bancada Pregoando que as pessoas Têm que estar nas suas casas E nós não estamos Em isolamento Porque nós temos compromisso Com a informação E nós somos uma categoria Que pode trabalhar E nós... Eu queria lhe dizer Obrigado por oportunizar isso Porque as redes sociais Estão degradando aqui Estão ofendendo a gente Por isso É só uma explicação Quem tem mais de 60 anos Mas está numa atividade essencial Que é a nossa E não tenha comorbidade E que não tenha comorbidade Não, pode estar com saúde Mas ter algumas das comorbidades Que é hipertensão Ser diabético Nós não poderíamos ser aqui Por sinal Temos um colega Que não está conosco Porque tem Porque está isso Está sendo procedido Nós estamos aqui Porque não apresentamos Esse sintoma E somos numa atividade essencial Mas o meu escritório Está fechado há 30 dias O meu escritório Que não é uma atividade essencial As minhas outras atividades Estão canceladas Até o mês de julho Então obrigado Ana Magno Porque a gente tem sido Questionado muito sobre isso Então já aproveitamos E damos esclarecimento Mas tem gente Que gosta de nós E como por exemplo Edemir Simonetti Diz assim Você nos dá ouvidos Você nos dá olhos Você nos dá voz A melhor bancada do Brasil Nos cumprimenta Por este dia do jornalista Bem, o Maquior me ligou Para dizer isso Ana Magno Ele disse que nós somos O melhor programa do Brasil E não existe Assim como o nosso querido amigo Ori Venzon Que mandou um Um atos muito querido Muito carinhoso Agradecendo a informação Que a gente dá aqui Todos os dias Como os jornalistas Ana Beatriz E Ivan Matos Como o Leonardo Lamacchia Doutor Leonardo Lamacchia Como o Cezinha Nosso amigo De momentos de passatempo De diversão Que estamos todos apartados Que time ainda Só pegou Time bom aí Nessa salida Peguei só a gente Não, só a gente bom Eu queria pedir De repente Se alguém puder Dar uma informação E uma ajuda A alguém que conheça Alguma farmácia Ou supermercado Que tenha chope gelado Não, não tem Eu gostaria Eu gostaria de visitar Esse foi o meme do dia Não, não, não Olha aqui Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Música ao vivo O pessoal está fazendo Na sacada Você pode pegar Ah, não Mas aí não dá Ah, mas tem umas músicas ruins Também Só bota as boas Tem umas músicas Que tem que ficar ao vivo Ali Depois do Jorge Alberto E do Zé Macedo Como é o nome Da dupla aí Que fez sucesso Vou agradecer Ele nem registrou Eu só acompanhei a notícia Eu não ouvi Eu só acompanhei O Roberto e Zé Macedo Na verdade Essa live Ela gerou tanta repercussão Que traz o meio questionamento De como é que vão ser Como é que o mercado musical Vai se postar depois dessa Porque gente Foi mais de 3 milhões Ao mesmo tempo Assistindo isso Imagina quantos shows Não tem que ser feitos Eu tenho medo Da tua dúvida Porque vai dar sósas porcaria Será que pega? Ah, mas pelo menos Vai dar sósas porcaria Será que pega o Corona Será que pega o Corona A música não pega o Corona Pega pela live Eu gostaria de ouvir A opinião do nosso querido Estimado Marconi Sobre a música Sobre a música Sobre tudo Mas o que é que tu querias falar? Sobre a live De sábado de noite Ele ouviu Ele ficou em casa Os escutadores de música ruim Vão e... Ah, é Não, mas eu já estou defenestrada Eu já estou Tem gente que se invita conosco Eu não disse que é ruim Não, ali eu também não Tem um senhor até bem bonito Ligando o senhor Mas a gente não pode... Tem músicas boas Eu não disse que é ruim Eu disse que a associação É eu que falei Eu que falei Eu que falei A responsabilidade é toda minha Doutor Marconi Exatamente Ali a tua manchete Estou curiosa para ouvir Então A tu falares a tua manchete E discutir esse assunto Com Roberta Conto Na verdade Com a Roberta E também aqui Com os outros especialistas Do assunto Porque eu fui audaciosa Como tu falava Ela foi audaciosa Futebol Mas é por causa Da saudade Do chicano Eu sei que tu não vai poder ajudar E também Em função Eu fui vetado Eu também gosto de ti O Marconi Ele levou uma vaia Na largada Vou dar uma lida aqui Vou ler aqui Qualquer coisa Mas cola Vai comando aí No celular Sim, senhora E também Todos os Apaixonados por futebol Que estão tendo que se Conformar Em assistir os campeonatos Eu anotei Para saber O que ainda está em andamento Nicarágua Bela-Rússia Burundi E Itajiquistão Esses ainda estão em andamento Onde tem para poder Nicarágua Bela-Rússia Burundi E Itajiquistão Lá está em futebol Sim Esses ainda estão andando Inclusive na Nicarágua Itajiquistão Onde fica o Itajiquistão Não faz pergunta difícil Ela vai falar de futebol Não é de geografia Será que na Nicarágua É o Nicaragão também Que nem o Brasileirão O Nicaragão Lá está rolando o Nicaragão Não, e da Bielorrússia Veio o Bielorrússia Olha aqui Olha aqui Seu transportador Amigliavaca Não tenho culpa Se a pessoa É da transportadora Amigliavaca Magda Magda Faz favor Você e o Ayrton Querem passar para nós Que são insubstituíveis Quanta grandeza Seu Evaldo A gente não quer passar Para o senhor É certo isso A gente não quer Tentar lhe convencer Isso é incontestável Vai lá Continua Vamos lá Brincadeiras Brincadeiras à parte Na verdade O futebol Está todo paralisado Mas é um mercado Que gira muito dinheiro Bilhões E também Acaba empregando Muitas pessoas Então há de se questionar O que está acontecendo Nesse meio do caminho Afinal de contas A gente quando para Para pensar A gente Árbitros Não apitam Não recebem Toda aquela estrutura Que envolve Esses espetáculos Que são Jardineiro O pessoal Que cuida Dos estádios Todos os funcionários E também Os milhares De jogadores Que por incrível Que pareça Grande maioria No Brasil Tem por média Um salário De dois mil reais Então isso que a gente vê Dos grandes jogadores As ligas europeias Acaba não sendo A única realidade Bom Mas e qual é A atual situação Considerando que Campeonatos estão parados Queda na receita Tem agora A questão das cotas De transmissão A venda Do produto Venda dos produtos Que caem A Europa Não vai ter Aquele fluxo De compra De jogadores Que se tinha Que comumente Se tem Então como ficam Os clubes brasileiros Pois bem Ontem A CBF Divulgou Que destinará Dezenove milhões De reais Para auxiliar Os times Da série C E D Do campeonato Das séries masculinas E a série A1 E A2 Do campeonato Feminino Divididos Da seguinte forma Que é o seguinte 68 clubes Da série D Vão receber O auxílio individual De 120 mil reais Num total De 8 milhões 160 mil 20 clubes Da série C Receberão Auxílio individual De 200 mil reais Num total De 4 milhões E para os 16 clubes Da série A1 Do campeonato Brasileiro feminino Auxílio individual De 120 mil reais Somando 1 milhão 920 E os outros 36 clubes Eu nem sabia Que tinham 36 clubes Da série A2 Do campeonato Brasileiro feminino 50 mil reais De auxílio Então Essa é a parte Financeira Que vai auxiliar Dar um alívio E claro Outra questão Para a qual ainda Não tem resposta E essa eu trago Convido todos os Técnicos de futebol Do Brasil Que é todo mundo Que gosta de futebol Todo mundo se acha técnico Para responder Como é que vão ser Como é que acham E ela é técnica Da seleção Porque ela está convocando Todos os treinadores Sim Todos os treinadores As pessoas podem se manifestar Mas é interessante Porque já está gerando Um debate Como é que vai ser Esse retorno Ainda mais considerando Que o campeonato Brasileirão Começaria agora Em maio Provavelmente vai ser Postergado para junho E vai dar Conflito de calendário Com os calendários europeus Teria que ou correr Acelerar Atropelar tudo Ou então fazer Acabar os campeonatos Que estão em aberto Com mata-mata Uma loucura geral E aí Deixo picando Olha ela Foi bem Bacana Parabéns Metade disso Eu não sabia Nem eu Mas tu estudou Né Estudou Dona Magda Acho que a rádio Grenal vai nos roubar Eu acho que é É verdade É verdade Brincadeiras Não é sacanagem Eu estou achando mesmo Que tu estudasse bastante É interessante porque na verdade São números muito expressivos A gente fica chocado Quando vê não só o valor 19 milhões do nada Assim que vão ser distribuídos E também em contrapartida A realidade de muitos jogadores Que estão tentando E é um sonho de tanta gente Ser jogador de futebol Tão poucos chegam lá E se a gente for levar Olha o tamanho dos números referentes ao futebol Imagina isso Em todas as outras ligas Todos os outros esportes E jogos olímpicos Que esse ano também Acaba sendo afetado por isso Olha o quanto de dinheiro O quanto de trabalho De gente jogado fora No caso dos Jogos Olímpicos Até adiados Mas tem muita gente aí Que estava em janela De transação É transação Transação Não, transação É de compra e venda Do pessoal vender Então tem muita coisa É muito dinheiro mesmo Na verdade Todas as indústrias Acabaram Estão sentindo na pele E o futebol mexe com muito dinheiro Sabe que os jogadores Só antes do Do Ruschel Que eu acho que quer falar Os jogadores Tu me disse que ele Tipo, vai falar assim Ele não falou? Não, vai, vai Os jogadores Que seriam convocados Para as Olimpíadas Esse ano Que foram adiados Vão poder Vão poder Mesmo que extrapolem Aquele limite de idade Eles vão poder Participar no ano que vem A Dona Alia Está em grande fase Ela tem Uma informação Que todos se deram conta Porque a Olimpíada Foi jogada Para o ano que vem E jogadores Estourariam a idade Foi prorrogada A idade Idade olímpica De 23 para 24 anos Dona Alia Meus parabéns Por não ser do ramo Muito legal Em relação Só para a matéria Foi muito bem abordada Eu só quero lembrar Assim Há uma pressão Muito forte Para o futebol Voltar Porque o futebol Como ela disse Vale em milhões E talvez Nós voltemos com jogos Ainda sem público Porque na verdade Hoje Não que a receita De bilheteria Seja secundária Mas a receita Televisível Ela é tanta Hoje os campeonatos São vendidos Para mais de 100 países A nossa própria rede De Pampa Que transmite campeonato Italiano Campeonato Turco Mexicano É a coisa mais linda Entendeu O futebol Hoje é mundial Então há uma grande Pressão das redes Televisivas Para que volte Então não está Afastada a hipótese Que os campeonatos Reiniciem ainda Sem público É uma das hipóteses Que está se tratando Mas isso vai se acompanhando Dia a dia O dado curioso É que nenhum jogador De futebol De grande clube Do mundo Foi atingido gravemente E a explicação é simples São jogadores Não com saúde Ah, com saúde As defesas do organismo São atletas Essas pessoas Dificilmente serão Serão atingidas Agora Magda Oi A situação no litoral Está nojenta, né? O que? A situação no litoral Está nojenta Por quê? Botaram plaquinha Proibido ir à praia Olha, o pessoal Que está lá A sociedade toda Não dá estar nos condomínios Então, mas será que Essa gente não se deu conta De que tem pessoas Que moram no litoral Aposentados Que foram pra lá Pra morar Pra ter O meu sogro foi pescar Ele mora lá Foi pescar E foi chamado de volta Teve que ir pra casa Não, isso é um absurdo Pescar Isso é um absurdo Senhores prefeitos do litoral Por favor Tenham respeito Para um pouquinho Beira de praia O sujeito não poder caminhar Na beira da praia Mas não é dois metros? Ah, para aí Aí não pode caminhar Na beira da praia Aí tem um mercadinho Ali da esquina Que tem 40 pessoas dentro Ah, para o meu sogro Vitorino, já que estás com a palavra Eu vou botar um pouco de fogo No parquinho Vamos embora Quem é que está me xingando? Só sobre caminhar Sabe que lá na França Que está com isolamento total Tem algumas poucas coisas Que se pode fazer Uma delas é levar o cachorro Para fazer xicocó É Para passear, né? Fazer as suas necessidades Para passear, né? A outra Não, tudo bem Não, não, não é Para fazer xicocó Não é isso? A outra é para as necessidades Exatamente Não é para passar Para as necessidades A outra é ir ao supermercado Farmácia e tudo mais E a outra é se exercitar Perto da própria residência Onde não tiver muito Acúmulo de gente Então o exercício na França Está autorizado Eu quero dizer para vocês Que eu não sou incendiária Eu não sou subversiva Eu concordo com o isolamento Se está demais Se não está Não importa Mas agora Queria que tu só possa E na beira da praia Na frente da tua casa Não, né? Não, né? Está demais Vamos lá Vamos botar fogo no parquinho Você falava no carrinho da polícia Com recadinho Com os carros da brigada Vai para casa Vai, vai O que é isso? É um estado de guerra Para Olha aqui, vamos lá Estado de guerra Contraponta o doutor Vitorino São dois que eu quero ler Vamos lá Porque um é um beijo O outro é um coço Boa noite, ilustre bancada Com certeza o doutor Vitorino Acredita em Coelho da Páscoa Hoje quem governa o Brasil São os ministros militares Acompanhados pelos também ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes Bolsonaro é apenas um delírio O futuro é mourão As análises indicam esse caminho Só não vê quem não quer Grato a Demar Pio Filho Que mora no interior Do interior do Vale do Taquari Já o Boca Deixa eu só Está explicado então Pelo lugar que o senhor mora Está explicado Já o Boca Já o Boca O Boca Oi Magda Oi Magda É o Boca O Boca é o Boca É o Boca Boca é meu amigo Boca é meu amigo O Boca Apesar do Vitorino Continuar olhando para o monitor Concordo plenamente com ele Em relação ao Mandetta Estou de quarentena na praia Mas aqui parece que está Todo mundo em férias Até campeonato de beat tênis Estão fazendo KKK Beijos para todos Aqui só consigo ver A TV Pampa Pelo iPad Que já é bastante Né Boca Mas no final de semana No parcão ali Estava cheio de gente Pessoal passeando Gente olha só Pela enésima vez Eu não sou contra o isolamento Mas o isolamento Tem que ser dirigido Específico As pessoas que tem que ser isoladas E receber cuidados São pessoas que tem que ser isoladas E receber cuidados Por N motivos E não apenas por causa do coronavírus São pessoas debilitadas Pessoas idosas Enfim Então sabe Eu mantenho a minha posição Eu acho que tem um exagero Que foi ideologizado Foi politizado E a ideia é Levar o Brasil Ao maior dano econômico possível E daí É preciso torcer pelo vírus E é o que muita gente está fazendo Estão vendo aí O Rodrigo Maia Rodrigo Maia dando conselho médico O cara mal terminou o segundo grau Ganhou um empreguinho de vereador Lá no Rio de Janeiro Do pai dele César Maia Olha eu vou te contar A coisa dessa gente Chegar perto de ti Eu não sei qual vai te apunhalar primeiro Porque tu está comprando Tanta indivídua É um conselho médico Que está todo mundo dando Está jornalista Está político Sim O que menos tem dado É localmente os médicos Os jornalistas estão dando Conselho médico Alguns jornalistas estão dando Conselho médico Batendo a mesma tecla ali Pem, pem, pem Outros estão querendo que seja visto Todos os lados da questão Ah é Separa Dona Magda Eu quero me defender Eu não estou dando conselho médico Defenda assim Eu estou aqui amparado Por hoje Se manifestaram A Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência A Associação Brasileira de Imprensa A Academia Brasileira de Ciência A OAB A Conferência Nacional dos Bispos A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos E a Comissão ARNS Defende o Isolamento Social E a Obediência ao Ministério da Saúde Então eu só estou dando parecer Daqueles que estudaram para isso Eu acho assim Os médicos estão na deles Porque qual é o resultado Qual é o resultado que um médico quer? Com o isolamento Ele quer que ninguém fique doente Algo absolutamente impossível Num vírus como esse Que é um vírus social De altíssima capacidade de transmissão Então O médico está defendendo a posição dele É como um advogado O sonho do advogado É advogar para alguém Que tem a causa ganha Bastante provas Aí é só protocolar O engenheiro da mesma forma Ele quer o melhor azulegista Ele quer a melhor matéria-prima Ele quer o melhor arquiteto para decorar Enfim Quer dizer Cada um defende as posições Da sua profissão O médico Para ele a gente ficava preso Dentro de casa chaveado Agora Poxa Nós temos que entender Que existe um componente social Nisso aí muito forte Que transcende O próprio componente econômico E o componente social Está sendo abandonado Olha a papagaiada Prefeito fechando a praia Aí Outro não quer que funcione O salão de beleza Mas pode funcionar O não sei o que A matéria Que é muito pior Que o salão de beleza O não sei o que Aí pode funcionar Para com isso Vamos lá Vamos lá Vindo a papagaiada Vamos, Roberto, falar Sobre a China E a influência no Brasil Pois é, Magda Enquanto isso A gente preso em casa A China vem comprando o Brasil E já faz algum tempo Há anos A gente sabe Que os chineses Investem pesado Em empresas do setor De geração de energia Em parques eólicos Em parques eólicos Chamou a atenção Que na semana passada A empresa chinesa CM Porte Do governo comunista chinês Oficializou A compra Do principal terminal De cargas Do porto de Paranaguá No Paraná Por 3,2 bilhões De reais O porto Para quem não sabe É o segundo maior Do Brasil Os chineses Ganharam a concessão Oferecida pelo governo Do estado Do Paraná E é estratégico Para o escoamento De produtos agrícolas Da China Que principalmente A soja É o que mais Eles compram de nós Inclusive Segundo O próprio Juliano Ferronato Que deixa um abraço Aqui Que me deu uma aula Hoje sobre questões De bolsa De cereais E mercado De soja Enfim Mundial A partir de agora 90% Das operações Do segundo Maior porto Do Brasil Passa Pela estatal Chinês E os chineses Anunciaram também Nesse momento Que Eles vão investir Mais de um bilhão De reais Em melhorias Nesse terminal Então Isso mostra O interesse Do governo Comunista Chinês Em manter O comércio Com o Brasil Também Pesquisando Em fevereiro Desse ano O novo embaixador Da China Fez a sua primeira Visita a São Paulo Num evento De um grupo Empresarial Que inclusive Foi fundado Pelo atual Governador De São Paulo Dória E nessa ocasião Nesse evento Os chineses Oficializaram O interesse Em investir Em mobilidade Urbana Trens Metrô Ferrovias No estado De São Paulo Os chineses Também tem interesse De comprar Muito barato Várias empresas Que estão Literalmente Falindo Nesse momento Aqui no país E é importante Também Porque daí Eu quis saber O quanto a soja É relevante Porque há quem Diga que agora Que nós estamos De certa forma Querendo ter A nossa soberania E de certa forma Peitar sim Esse governo Comunista Chinês Nós vamos ter Perdas E etc A China A China precisa Muito Mas muito Da nossa soja Enquanto a gente Está produzindo Um hectare Está nascendo Um milhão De chinesinhos Com muita fome E a soja Depois o milho Também É um alimento Que eles precisam De mais E eles não Têm capacidade De produzir Eles compram Muito dos Estados Unidos Agora que No início Desse ano De 2020 Quando eles Fizeram um acordo Que havia tido Toda essa guerra Comercial Com os Estados Unidos Eles voltaram A comprar De nós A mesma quantidade De soja Que eles compraram Nos anos 2018 2017 Mas Nós somos O segundo maior Produtor De soja Do mundo Mais de 90% Da nossa soja É comprada Pela China Ela comprou A China No mês De janeiro E fevereiro 13,5 milhões De toneladas Então é muito Importante A gente ficar Com uma lupa Porque os chineses Estão comprando O Brasil Sim Eles estão Querendo comprar Barato E é muito Possível Que o jogo De muitas Autoridades Que estão Aparentemente Peicando O nosso Aparentemente Interesse Em ir trabalhar Em se desenvolver Da seguinte forma Popularmente Eu me saio bem Porque eu estou aí Defendendo as vidas Enquanto todo mundo fale Quando todo mundo Tiver falido Eu passo O chapéu Oferecendo Bilhões Vindos Desse Desse governo Comunista Chinês É muito importante A gente ficar de olho E realmente Defender a nossa Soberania Nacional O jogo Não está Para amadores Olha Deixa eu contar Para vocês Que hoje É o dia Do jornalista Dia 7 Mas o mês De abril Também É o mês Em que O atualidades Pampa Completa Seis anos De vida Seis anos Que está no ar E recebemos Muitos Cumprimentos Também Pelo aniversário Pelo dia Do jornalista Tiago Muri Rogério Wagner E tantos Outros Mas Hoje Nós recebemos Uma homenagem Muito especial De uma família Que nós chamamos Aqui de Família Primavera Tereza Silvina Karina Tony Que estão Na minha vida Pelo menos Há muitos Anos Há mais de 30 anos Na minha vida E bem menos Tempo na vida Dos outros Colegas Aqui também Não sei A Carla Também conhece Eles há muito Tempo E eles Nos brindaram Com um bolo Literalmente Um bolo Um colchão Olha lá Que coisa mais linda É uma obra prima E vocês vejam Que ali Aquela figura Aquela foto Que tem É uma foto Nossa E eles dizem Olha aí A nossa foto E eles falam Super bem Do nosso programa Eles assistem Eles assistem O nosso programa Todas as noites São cativos Do nosso programa Participam Do nosso programa O Chicão É um amacaxi E nós ficamos Muito, muito O Chicão Não sei Vai ficar desesperado Em casa Como eu postei No nosso grupo Particular Nosso grupo pessoal O Chicão Botou assim Que bonito Então quero dizer A família primavera Que no término Deste programa Nós vamos comemorar Com todos os nossos Colegas Aqui da emissora Os que estarão Conosco aqui Esses sete anos Esses seis anos De atualidades Pampa E com muito carinho Muita gratidão A gente ficou sensibilizado Com esse presente Eu pensei que a senhora Ia dizer no final Nós vamos nos degladiar Aqui para ser Jogar um na cara O outro Vai ser que era Cada um Eu estou sentindo falta Bem longe Bem longe Estou sentindo falta Do Chicão Porque um professor De história Podia confirmar Agora para a gente Que na idade média O fim da grande peste Foi comemorada Com orgias E bacanais Eu quero saber Tu está fazendo Alguma insinuação Não, eu queria saber Se tem alguma coisa Programada Se alguém pensou Em algumas datas Alguma coisa Ele não está bem Ele não está bem Ele não está Fala, Roberta A Roberta Quer falar uma coisa séria Eu só queria Trazer mais uma Informação importante Que pesquisando O que está saindo No Japão em especial Em 31 de março Saiu na imprensa Japonesa E para quem gosta E quer pesquisar Está lá O ministro do Japão Ele está realmente Subindo o tom Contra a China Ele chamou A OMS De Organização Chinesa da Saúde E também Ele agora Iniciou Uma petição Para que haja A renúncia Do senhor Do senhor Tedros Que é o diretor Geral da OMS É uma petição Que atua Nesse momento O Trump Aderiu Agora Já teve Uma reunião Já teve A reunião De 500 mil Assinaturas E isso E isso Então comprova Que nós Não estaremos Sozinhos Se continuarmos Realmente Se posicionando Contra Esse órgão Político Marxista Leninista Cafajeste O Trump O Trump Agora Tarde Pegou pesado Também Com a Organização Mundial da Saúde Ele deu uma entrevista E pegou pesado Falou No presidente Falou Na parceria Que a Organização Mundial da Saúde Tem com a China Enfim Levantou Questionamentos Uma entrevista Bem pesada Que o Trump Deu agora Tarde Levantou Questionamentos Por que a China Fez um estoque De não sei quantos Mil respiradores Ela nunca Teve Esse estoque E de repente No mês de janeiro Ela tinha não sei quantos Mil respiradores Em estoque Que não tem mais preço Estão sendo vendidos A base de leilão Então Vejam aí A entrevista do Trump Deve certamente Ter corrido o mundo Vai virar manchete amanhã Tem um fato Que eu acho que contribui Também Por exemplo A China Comercializou Máscaras Para Portugal Há um mês atrás E chamou muito a atenção De todo mundo Por que Que quem transportou Essas máscaras Da China Para Portugal Uma aeronave Ou várias aeronaves Que vieram Da companhia aérea Da Etiópia Ninguém entendeu Por que que afinal de contas Não era das companhias aéreas Da China Então Quando a gente começa A entender Que o diretor geral Da Organização Mundial da Saúde Esse órgão Supra Nacional Tem realmente Relações estreitas Com o governo Comunista chines A gente começa a entender Essas negociatas É só seguir o caminho Do dinheiro Que as coisas aparecem Outra coisa Que eu quero lembrar Os senhores Quando O Lula Foi preso Eles buscaram Muito Organismos Supranacionais Como a ONU Para tentar Ir contra O agora Ministro Sérgio Moro Então Esses organismos Internacionais Já foi Já foi o tempo Que eles tinham Realmente Uma posição Apartidária E de boa vontade Porque qualquer um Que lê a declaração Mundial A Inglaterra saiu Da comunidade europeia Por causa disso Porque eu até fiquei surpreso Eu digo A Inglaterra vai ter Um grande prejuízo E disse aqui Vai ser um problema Para a Inglaterra Mas olha Lendo alguns jornais Ingleses lá Os ingleses comemoraram Porque estavam se livrando Do socialismo Porque o socialismo Teria tomado conta Dos governos espanhóis A França Com aquele Liberté Igualité Esculhambé Lá também Já está bem Socialista A prefeita de Paris Não deu Diplom para o Lula E a Itália Parece que é a única Que ainda estava resistindo Mas também A demagogia E a oferta Do paraíso Parece que está Crescendo lá E os ingleses Não estavam gostando Porque isso estava Gerando um crescimento Do partido trabalhista Que é o partido esquerdo Da Inglaterra Está aí o porquê Que eles acabaram Rejeitando e saíram E ficou provado Dona Marga Que nós E que delogizamos O vírus É, na verdade Assim, ó O Rio Unido Ele só conseguiu sair Da União Europeia Porque eles mantiveram A soberania Da sua moeda Por isso que é muito importante Nesse momento muito delicado Que todos os países Cada qual Está conseguindo achar Jeitos diferentes De lidar com o vírus É muito importante O Brasil Seguir a si mesmo Defender a sua moeda Não aceitar Dinheiro dos chineses Peitar Nós não temos Nada Que esteja Atrapalhando A condição Do governo federal Realmente proporcionar Que nós possamos crescer Agora a gente precisa Sair de casa Defender os grupos de risco Proteger sim Mas fazer Esse isolamento Vertical Para a gente Poder lutar Caso contrário A gente vai ficar Recebendo Esmolas E sendo realmente Assim Aniquilados Porque O comunismo Ele só cresce Na pobreza E a gente Está ficando muito pobre A gente tem os números A gente sabe do tombo E é gravíssimo O que está acontecendo E todo mundo Que estiver perdendo sono E se atrapalhando E preocupado É o mínimo De responsabilidade Quem tem o mínimo De responsabilidade Acostumado A ter as suas Organizações Se vê sem horizonte Porque a gente Não tem uma saída Nesse momento A não ser Pedir esmolas Bom Eu só quero lembrar Que outros países Também estão Segundo a doutora Roberta Pedindo esmola Inclusive os Estados Unidos Agora vai me dizer Que os Estados Unidos Está virando um país socialista Mas dando uma informação De Atualizada Há 45 minutos Um outro juiz federal Bloqueou dinheiro Dos fundos Partidário E eleitoral Para usar Contra o coronavírus Mas vai cair de novo Vai cair Eles derrubam Eles derrubam Eles derrubam Voltando E o juiz vai lá e dá E aí derruba E te digo mais Se o tribunal mantém Eles recorrem ao tribunal superior Dinheiro de político E ninguém toca a mão E outra coisa Você viu a manifestação Da atual presidente Hoje Do tribunal superior eleitoral A Rosa Weber E do futuro Os dois usaram o mesmo discurso Não, porque o povo não quer A junção das eleições Não, o povo quer sim Senhores ilustres desembargadores Deuses togados Quer sim O povo quer uma eleição Só há quatro anos Para tudo Sabe por que Que eles querem fragmentar E manter fragmentado? Porque é dois bilhões A cada eleição Os nossos cumprimentos Dos nossos telespectadores Como aqueles Como o Emílson Almeida Que diz assim Não poderia deixar De lhes dar os parabéns Pois encho vocês Há três anos Parabéns E assim muitos outros Telespectadores Outros que estão falando Da quarentena Moram em Capão Agora já conseguimos Caminhar no calçadão E na beira-mar Mas ainda tem gente Que grita pra gente Pra casa Ao ar livre No sol Longe uns dos outros Até faz bem Para a gente Beijos virtuais Bete de Capão Da canoa E boa noite pessoal Aqui em casa Atualidade Spam É uma unanimidade Admiramos vocês Pelo jornalismo praticado Apreciamos os comentários Da Roberta Contudo hoje Ela comete uma incongruência Pois sempre afirmou Que todos os investimentos Serão bem-vindos E agora Acaba de denunciar Prejudicial Investimento Chinês No Brasil Edgar Guimarães Médico perito Médico Do trabalho Pois é Magda Eu entendo A manifestação Do telespectador Existe uma diferença Muito grande Do povo chinês De algumas economias Dentro da China E do governo Comunista chinês Que sim Exige De muitas empresas Chinesas A sociedade Pra poder fazê-las Crescer internamente Então Só quero fazer Essa ressalva Respeito a opinião Do telespectador Deixa eu Mandar meu abraço Hoje Claro É tu Que agora faz Meu abraço Vai pra Mônica Iqueda Que ela é A minha professora De yoga Que aliás Eu estou há muito tempo Fora do yoga Mas vou voltar Porque ela está Oferecendo aulas Online Então Mônica Voltarei Dona Magda Pois não Posso dar sequência Ao programa Dona Magda Se o senhor Estiver alerta Esperto Pode Porque o senhor Está sempre Desligado Às vezes O mal entendido Porque eu estaria absurto Eu estou sempre Muito atento Chama absurto isso? Absurto Estou absurto Obrigada E quero dizer Porque ontem Ontem eu trouxe Toda a reportagem Do caso Ronaldinho Lembro Eu fiz uma reportagem Apurada Que me envolveu Pesquisa Me envolveu Dedicação Como de sempre Né Dona Magda Você sabe A atualidade Dedicação é sempre Mas e aí Hoje fui derrubado Pela manchete De ontem Porque o jogador Ronaldinho Depois de 30 dias Preso Lembra Minha manchete Foi toda 30 dias Fez aniversário O Ronaldinho Foi solto Mediante Um valor De 1 milhão E 600 mil Dólares Equivalente em reais A 8 milhões E 400 mil Ele fica em prisão Domiciliar No Paraguai Tá Então Chegou a perícia Lá Isso foi um dado Interessante Chegou a perícia E aí Então o juiz Sentiu confortável Para fixar Este valor Que foi pago Por ele Então O Ronaldinho E seu irmão Assis Porque eram 800 mil dólares Para cada um Que totalizou 1 milhão E 600 mil dólares Assis e Ronaldinho Estão soltos Mas Tem que ficar Mas tem que ficar E tem que Eles compraram uma casa Tem um hotel Tu acha que eles vão ter Deve comprar Alugar uma casa Não, mas eles alugaram uma casa Não, não, não A informação que se tem Eu estava ouvindo A Rádio Granal Agora aqui Para a TV Eles alugaram um hotel E deram até o preço É 64 dólares a diária É um hotel até bem Não é Nenhuma Mas é um hotel Legalzinho E coisa e tal 64 dólares a diária Eles vão ficar Estão fazendo voto de pobreza Ficaram pobres Depois de pagar fiança Não, agora 64 dólares seria 320 reais Mais ou menos É o preço de um hotel Agora se tem um celular Que deve ter sido divertido De periciar Não, não deve ter sido Não, mas é o que eu ia dizer A gente Eu abordei ontem Toda a parte teca E realmente Isso é importante Para ele E para a defesa Em sendo inocente Sempre partindo Do princípio De que tu vai construir Uma prova positiva Para ti Que tenha terminado Essa perícia Porque não há nada Marconi Para quem esteja Sendo processado Ou para quem representa O processado Não há nada pior Do que a ausência De resultado E isso é terrível Entendeu-se Então chega agora Agora chegou a perícia Vai se estudar a perícia Vai se trabalhar a perícia Mas vai acontecer Alguma coisa Aquilo se media Como estava A justiça paraguaia Também parada Pela epidemia Então era uma coisa terrível Então agora chegou Vamos trabalhar Eles já conseguiram Mediante o pagamento De fiança Aguardarem em prisão Domiciliar Saem daquela situação Constrangedora E tomaram Para eles Para eles Que eles consigam Que eles consigam Provar a sua inocência A fiança Que foi legal Um milhão E setecentos mil Um milhão E seiscentos mil dólares Que equivale a Oito milhões E quatrocentos mil reais E eu quero ser Mico Se eles conseguirem Recuperar algum centavo Disso Porque eles vão inventar Mil coisas lá Vai ter uma multa De não sei o que Vai ter a despesa De não sei o que Vai ter Vai ter Acha até que vão Soltar ele Mas essa grana Ele não recupera Mesmo Muito bem Paraguai, né? Doutor Marconi Por favor A sua manchete Sim, exatamente É a questão agora Voltada a números E a crise Que a gente Imaginava Ou seja Para tirar o sono Da gente É E já tirou De muita gente São mais de Dois milhões De brasileiros Que já procuraram Os bancos Para renegociar Dívidas Empréstimos Dívidas De toda sorte Dois milhão e um Foi lá também Dois Dois E contando Então o que acontece E a gente não se dá conta Às vezes De determinados valores Porque por exemplo Só nessa brincadeira De Brincadeira Por favor É uma maneira de falar É Tem que explicar É irônico Essa brincadeira é irônica Toda Só nesse problema Todo Já são mais De 200 bilhões De reais Em empréstimos Que foram pedidos Para serem renegociados E o levantamento Foi divulgado Pela Febraban Ainda ontem Mas ele não informa Porém Os valores Totais Negociados Em cada um Dos bancos Os cinco principais Bancos Foram os mais Procurados Nesse momento O Itaú Unibanco Por exemplo Um deles Já informou Ter renegociado 302 mil Contratos 302 mil Contratos É algo aí Em torno De 679 milhões De reais Que aí a gente Fica pensando E esse dinheiro A gente está vendo aí No momento em que A União Está disponibilizando Fazendo Todo possível Para conseguir Colocar dinheiro Físico Porque não adianta Vai ter que ser sacado Em um determinado momento Imagina você Que por outro lado Você tem essa Renegociação De todos esses valores Então Algumas A FEBRABAN Por exemplo Eu ia dizer Algumas das instituições Mas a FEBRABAN Afirmou que entende A ansiedade Por parte das pessoas Mas precisa explicar Que essa renegociação E essa tomada De novos empréstimos É preciso entender Que ela não vai ser simples Porque ela está Isenta agora Por exemplo De análise De crédito Você vai ter que De alguma forma Facilitar essa análise Para um número Muito grande De pessoas Está se pensando Também A FEBRABAN Emitiu nota Falando sobre O empréstimo compulsório Que seria aí Uma ferramenta Que utilizaria O dinheiro Do usuário do banco Do cliente do banco E que pela lei Em situação normal Não é bem assim Para ser usado Mas que nesse momento Tudo isso está sendo Levado em consideração Também E uma das informações Sobre a crise Especificamente A FEBRABAN Afirmou o seguinte Que ao contrário Do que aconteceu Na crise de 2008 Dessa vez Não se tem Um empossamento Mas sim Um aumento Substancial Nas necessidades Por recursos líquidos E aí que é a dificuldade Não tem como Imprimir dinheiro Não tem como Você ir lá E simplesmente Imprimir Obviamente que esse dinheiro Vai ter que sair De algum lugar Já nasce como dívida E aí eu faço aqui Uma sugestão Abro um parêntese aqui De um documentário Muito interessante Para se ver Nesse momento agora Que se chama O dinheiro como dívida Money as debt Ele tem disponível No Youtube Tem legendado É um documentário Bem interessante Ele é complicado Porque ele é muito técnico Sobre números Para a gente entender Esse ponto A aposta do governo Agora É permitir Que o Banco Central Negocie Diretamente As carteiras de crédito E os títulos Das empresas E essa medida Está prevista Na PEC Do orçamento Da guerra Como ela está sendo Chamada E não houve contestação Até agora Por parte do ministro Guedes Mas um esclarecimento Ao setor Para tentar explicar Que trata-se De um problema Agora A lentidão Porque é muita gente É um volume muito grande De pessoas E essa avaliação De risco É que é complicada Agora para destravar O processo Porque realmente Não é bem assim Você chegar Numa situação Agora E me empresta O banco sabe Que de alguma forma Vai ter que fazer isso Mas tem que se Resguardar De certa forma E assim Noves fora O lucro líquido De cada banco Não é essa questão Agora que está sendo discutida Mas sim as ferramentas Que os bancos Vão ter para oferecer Esse recurso financeiro Para essas pessoas O complicado Dona Magda É que assim Fazendo uma análise Do que foi informado Desses valores aqui E do número de pessoas Nessa situação É que está só começando Isso é que é o mais triste As famílias ainda Elas vão se tornar Mais endividadas E vão ser mais famílias Nessa situação E mais pessoas ainda Buscando aí A tentativa de renegociar Seja empréstimo com banco Seja contratos E tudo mais Está só começando Infelizmente Rafa Eu quero contribuir Denunciando que realmente Esses bancos privados Estão estrangulando Muitas pessoas físicas Muitas empresas Grandes, médias e pequenas Que estão relatando Que chegam Nesses bancos privados Cujo tesouro nacional Dinheiro nosso Dinheiro do governo federal Eles estão respondendo Por 85% do risco Ainda assim Eles informam que não Eles têm uma demanda ali Eles são um negócio E portanto Eles vão fazer sim Uma análise de crédito Nesse momento Eu considero isso Um desrespeito Inclusive com o governo federal O governo federal E o banco central O Roberto Campos Neto Fez uma reunião Que no sábado E a gente pôde participar E ele foi categórico Dizendo que ele vai E já está Em estudo Isso inclusive Antes do processo Do problema do coronavírus Para que o dinheiro Público Aconteça A distribuição Para a ponta Sem a intermediação Sem a necessidade Da intermediação De bancos privados Saída Sugestão Não está sendo escutado Não está sendo atendido No seu banco privado Vá para o público No momento que a gente Construir essa concorrência Todo mundo se dá Para ir para o banco público Abre conta na caixa Abre conta na caixa Vai no Banco do Brasil Faça esse pedido Aí o senhor está falando Diretamente com o governo federal E retira seu dinheiro Se puder Se puder Desses bancos Porque é o seguinte É a lei da oferta E da procura Talvez eles sejam Um pouquinho mais amáveis Vou chamar assim Num momento que sim A gente tem que ter liquidez Mas o nosso sistema Financeiro Mundial Não está Com problema Essa crise O grande problema Dessa crise Não é como a crise De 2008 Não é como a crise De 29 Nada parecido Então Há sim Condições totais Desses bancos privados Assumir o risco Manter o cliente Pensar a longo prazo Eles estão olhando Curto prazo Eles sabem E todo mundo está sabendo A gente participou De uma reunião interna De um desses bancos privados Dizendo Que o PIB Vai cair Mais de 6% Sendo que Na época Que a Dilma Ferrou E destruiu Com o nosso país Nós tivemos PIB Menos 13 e pouco Então imagina O efeito colateral Eu ainda acho Que vai ser Uma baixa De mais de 10% De PIB Só nesse ano Então é grave Eles estão sabendo Que vai haver Essa quebradeira E não estão querendo bancar Eu não vou livrar a cara Do Banco Central não Eu acho que o governo Tem responsabilidade nisso aí O governo fala tanto Em economia Em levantar a economia Mas notadamente O senhor Paulo Guedes Está fazendo uma gestão Com o olho em banco Essa hegemonia De bancos Essa concentração bancária Que nós temos no Brasil É um erro Então essa história Do presidente do Banco Central Vim dizer que vai consertar Que vai isso Que vai aquilo A primeira coisa Que ele tem que fazer É consertar É aumentar a fiscalização E impedir que a Febraban Mande em Brasília Porque a Febraban Chega lá Põe as duas mãos Em cima da mesa Do ministro E dá ordens Dá ordens O senhor Paulo Guedes Amarela Para a Febraban Vamos deixar bem claro isso Essas taxas Essas últimas modificações Liberando para os bancos Cobrar algumas bobagens Aí Fiscalização nenhuma Não se vê banco punido Por abuso Isso é um erro Do poder público Banco É que nem criança A criança vai testando O pai e a mãe Enquanto ele não botar limite A criança vai avançando Então O erro para mim Começa no Banco Central Começa no Ministério da Fazenda Começa no governo brasileiro Que está muito frouxo Com o sistema bancário Do nosso país Rafa Mais uma dica Para quem está em casa E não está conseguindo O dinheiro emprestado Vá procurar Fintechs Tem várias Fintechs Que estão querendo concorrer Nesse setor Oferecem dinheiro Com um custo Muito baixo Sem análise de crédito Com uma carência grande E é possível você ter sim Condições de sobreviver Pelo menos em algum período Delicado Procure Fintechs Fintechs E o Banco Central Está autorizando Esse tipo de negociação Para justamente trazer Essa competição Marconi Só dois dados mais Que eu achei Que eram importantes Para agregar Para a gente entender O peso dessa situação Para a gente ter uma ideia 66,2% dos trabalhadores No Brasil Possuíam dívidas Entre cartão de crédito Cheque especial Crédito pessoal Crédito consignado Carnês Financiamento de carro Financiamento de toda sorte E esse número Vai aumentar ainda mais Segundo a matemática Segundo a estatística E o setor do comércio Que tinha sido Vinha sendo Com uma excelente ferramenta De respiro No meio disso tudo Tinha a previsão De acréscimo De ganho De crescimento De 3% Só que agora Desde o início Dessa confusão toda Desse inferno Todo que a gente está vivendo Não só perdeu Essa previsão Como a previsão agora De uma queda De 4% Então aí Imagina a gravidade Dona Magda Sempre que falo em bancos Eu me lembro Por ser antigo Por ser antigo Eu tive a honra De ser procurador Do Banco do Brasil Numa época Lá estava Quando o Banco do Brasil Comemorou Sua milésima agência Sua milésima agência Por que que lembro isso? Porque o banco Ele representava Uma política De governo Ele nada Tinha a ver Com os bancos privados Eu não quero ficar Com bancos privados Brigando com bancos privados Porque eles são Empresas que visam lucro Tem dono Tem acionista Eles tem que dar lucro E é isso Eu também sou advogado De banco privado Não tenho absolutamente Nada contra banco privado Eu só quero dizer Que tem que existir Um banco E que represente A política De governo E esse que baliza Os juros Este que baliza Os empréstimos Quando mais se precisa Por que que eu exemplifiquei? Vamos pegar uma cidade Lá São Zorzé Do Inhacorá Que é onde Eu tive um tio Que foi padre lá Por isso que me veio Essa cidade Daí que veio Toda essa sua castidade Me veio essa seriedade Que a senhora convive Dona Lá Exatamente Então Então Lá tinha Uma agência Do Banco do Brasil Um banco privado Ele olha E diz Não, espera um pouquinho Quantas pessoas Tem na localidade Qual é a renda per capita Não, eu não vou investir Numa agência lá Porque ela vai dar prejuízo E eu respeito Porque ele é um banco privado Ele vai aonde ele quiser Agora o banco público Ele tem que ir Mas começou a se exigir Eu peguei essa transição Dona Mar Começou a se exigir Que Banco do Brasil E Caixa Descem lucros E hoje dão lucros Hoje entre as cinco Maiores empresas Que dão lucros Estão Banco do Brasil E Caixa Quando se comemora isso Quando não deveria Se comemorar Isso teria que ser O contrário Os nossos bancos Eles tem que estar dando Representando E a política A política social De viabilizar empresas Olha, não deu prejuízo Não deu prejuízo E ajudou milhares de empresas Está cumprida a função Do banco público E se começou Eu peguei bem Essa transição Dona Mag Participando disso E assistindo isso Então eu quero lhe dizer assim Gostaria que Gostaria que nós voltássemos Porque se fosse isso A Caixa felizmente Reduziu os juros Mas ainda lhe é cobrado O Caixa O presidente da Caixa Vem dar entrevista aqui E ele é cobrado Pelo setor financeiro Ele tem que apresentar Resultados Senão ele cai Vem outro Não há mínima dúvida Então nós precisamos Que esses dois instrumentos Banco do Brasil E Caixa Que tem um quadro funcional Extraordinário Para passar um concurso Vai parecer que é autoelogio Não, mas Eu fui há muitos anos atrás Mas hoje Dona Mag Era mais fácil São vagas disputadíssimas 100, 200, 300 candidatos Por vaga Então tem um corpo funcional Qualificadíssimo Poderíamos usar Essas duas instituições Para ajudar a executar A política pública Do governo Muito bem Primeiro Primeiro Diz o nosso O nosso telespectador Aqui lá Rio Moisés Dos Santos Zimmerman Primeiro Um grande abraço Para a bancada Pela data do dia Do jornalista Em janeiro Assistindo o renomado Programa Lembro que o senhor Vitorino Se referiu ao vírus Corona Ou coronavírus Como um vírus Michuruka Que ficaria lá na Ásia E agora virou Uma pandemia E agora Vitorino Eu não disse Que ficaria na Ásia Eu disse Que era um vírus Michuruka E mantém a opinião Um vírus Que é morto Por detefon Inceticida Remédio de piolho É um vírus Muquirana Não tem chave Nenhum Se o Chicão Estivesse aqui Dizia Não é um vírus Fashion Congelei Eu gostaria Que tu falasse Sobre o detefon E coisa Que senão As pessoas Não achavam Começasse Botar detefon Talvez Inceticida Inceticida Talvez fosse Importante Explicar Que a letalidade Dele é baixa Ele é forte Ele é forte Tem o linguajar Dele ali Que a gente Não que a gente Fá traduzir Desculpe Nenhuma pretensão Mas realmente O que se diz É que a letalidade É que a letalidade Dele é baixa Realmente Porque nós temos Uma faixa de idade Que é 0,002 Então a letalidade Dele é que é baixa Mas aí A nossa divergência A partir dali Que começa Daí eu considero A propagação É muito alta Ele é um vírus Que se propaga Facilmente Então atinge O maior número De pessoas Atingindo o maior Número de pessoas A taxa de letalidade Por mais baixa Que seja Vai ser um número Alto de mortes Porque tem muita gente Infectada pelo vírus É mais de um milhão Milhão, duzentos Enfim Eu nem sei Quanto é que está hoje Pessoas infectadas No mundo Isso que No mundo A gente sabe A gente sabe Que os registros Enfim Os testes Eles estão subnotificados Já tratamos É verdade Deixa eu dizer uma coisa Aqui para vocês Engraçada Acho que não tem Que dar pitaco No regime de governo Do nosso parceiro comercial O melhor parceiro É o que vai Me trazer mais riquezas Se a China hoje É a segunda potência mundial Parabéns para ela Vamos correr atrás do nosso E já que o Chicão Não está fazendo nada Nem exercício Olha, olha, olha A loucura do e-mail Já que o Chicão Não está fazendo nada Nem exercício Ele pode ir organizando A festa do Oba-Oba Lá para setembro Apoio completamente Beijos a todos Parabéns pelo dia Andréia Palmeira Magda, eu quero dar Duas notícias A primeira delas A OAB agiu rápido E já suspendeu preventivamente Os dois advogados É verdade Que foram pegos Utilizando Atestados médicos Falsos Falsos ou não Não se sabe A polícia está investigando Mas eles Ao confessarem Nas gravações Telefônicas Que utilizavam Esses atestados frios Para soltar bandidos Eles imediatamente Tiveram seu caso Encaminhado ao Tribunal de Ética Da OAB Que já suspendeu Os dois preventivamente A OAB não pode divulgar O nome A polícia também não Porque agora Essa lei imbecil Que aprovaram Até agora A lei do abuso De autoridade Então ninguém pode saber Quem são os dois advogados Envolvidos na encrença Isso chama abuso De? Não deixar Lei de abuso De autoridade Então a polícia Não pode divulgar o nome E a OAB também não Não, e aí o abuso É de quem inventou É, mas é aquele Bande de retardados É isso que eu quero saber Quem são os retardados É por isso que eu amo O Estado Democrático Não é o Estado Democrático Então assim, a OAB Então assim, a OAB já suspendeu E quanto ao meu comentário Da semana passada Recebi a gentil ligação Do doutor Eduardo Trindade Presidente do Cremers Que me explicou Que o Cremers Já encaminhou O pedido A polícia E encaminhou O Ministério Público O pedido Uma cópia Do inquérito Para verificar Se esses atestados São frios Ou são atestados Comprados Ou seja Se realmente O médico assinou E faz parte Da armação Ou se eles conseguiram Falsificar o carimbo Enfim Polícia está investigando Mas o Cremers Também já tomou As providências O doutor Eduardo Trindade Diz que já pediu Cópia do inquérito Para identificar Quem são os médicos Envolvidos nisso E que o Cremers Também vai tomar Uma atitude enérgica Mas a OAB Preventivamente Já o Tribunal de Ética Da OAB Já suspendeu os dois Por conta das gravações Que espernearam Disseram que não tem nada a ver Que tal Não sei o que As gravações Era eu que estava Na gravação O que é Roberto Tarrinho Também quero rir Não sei o que é Tem uma piada Agora toda vez Que tem abuso De autoridade Eu lembro Que é uma piada Que é o seguinte Que eles estão fazendo Uma sátira Dessa nova lei Do abuso de autoridade Então aparece Um policial Pegando um ladrão E começando a cantar Para o ladrão Que era assim Desejo a você Que há de melhor E o ladrão Olhando tipo Apavorado Então eu peço Desculpa Mas toda vez Que a gente fala De abuso de autoridade Eu me lembro Da cena É porque Os últimos pilantras Que disseram Para o juiz Que a polícia Xingou eles A polícia A polícia Foi punida Os caras tinham Mais de uma tonelada E nunca mais encontraram Nem os caras Nem nada Os caras Não é maconha Não é mal Banda todo mundo Para casa Pô esse juiz Tinha que ser preso Teve um policial Que teve que explicar Por que o vago Chegou sem camisa Na delegacia Por que o que? O vago O vago O bandido lá De Santa Catarina A polícia Prendeu E cumpriu A linguagem É a linguagem Coloquial Vago é tipo vagabundo De vagal Não, não, não Do bandido mesmo Do bandido Vagabundo O Marconi Tá muito adiante E o Marconi Hoje ele tá O Marconi Tá lá na frente É o vago É o vago Vindas quebrada Vindas quebrada Falando em quebrada Acabou o programa Chega de boa Tanta bobagem Eu posso fazer Uma queixa rapidinho Não, não pode Terminou o programa Boa noite pra vocês A queixa do Vitorino Fica adiada Para esta quarta-feira Logo depois do Jornal da Pampa Beijo, tchau Atualidades Pampa Oferecimento Água Mineral Itati